E aí eu fico pensando aqui, ó, o que você sonhava ser quando criança? Você que tá agora vendo o nosso programa aí, hum? E aí, tem gente que sonha em ser jogador de futebol, é, dentista, médico, professor, astronauta, e assim vai. Mas o protagonista da história de hoje, que é da cidade de Nova Lusitânia, tem um sonho bem diferente da maioria das pessoas. Ele quer ser padre. E quem conta essa história pra gente é a repórter Vivi Santos, com as imagens do cinegrafista Fernando Pessoa. Vamos ver. Pega, pega, pique, esconde, jogo de bola. Qual era a sua diversão favorita na infância? Olha, quem nós vamos conhecer hoje é apaixonado pela brincadeira de faz de conta. E quando solta a imaginação, só tem um personagem que ele gosta de representar. Sabe qual é? Vou dar só algumas dicas. É religioso e usa batina. Este é o Leandro. Ele tem 14 anos de idade e aos dois aninhos já brincava de ser padre. Hoje a brincadeira virou projeto de vida. O adolescente sonha em seguir essa missão. Eu via a Santa Missa acontecendo e eu achava algo muito interessante. E como a criança, aquilo que ela vê, ela gosta, ela reproduz, Então eu chegava em casa e fazia aquilo que eu via na igreja. Mas naquela época não era, porque eu era uma criança, fazia de acordo com o que eu via. Não tinha um sentimento, um desejo ainda de ser padre. Mas eu fazia, na simplicidade de uma criança, mas já desde pequeno. O que naquela época começou como uma brincadeira, hoje já se tornou um propósito, um ideal de vida. Estudioso e curioso com os assuntos que envolvem a palavra de Deus e os ensinamentos litúrgicos. Ele se concentra nos vários materiais que tem. Estou me preparando para que, na idade certa, eu possa entrar no seminário, começar os meus estudos, filosofia, teologia, e aí um dia, com a graça de Deus, poder ser ordenado padre. Mas já estudo, leio muitos livros na área da igreja, da doutrina. Então é um assunto que eu gosto muito de estudar e já estou tentando me preparar ao máximo possível para que quando esse momento chegar, eu esteja bem preparado. Até na escola, quando a atividade era montar um teatrinho, ele sempre dava um jeito de colocar um padre na encenação, só para poder interpretar o papel. Sempre que havia uma oportunidade, eu abraçava o papel do padre. Seja num teatro, numa festa junina, numa contação de histórias que tinha um casamento, mesmo que não tivesse o padre, eu dava um jeito de encaixar um padre ali na história, seja para fazer o que fosse, para benzer um falecido, para casar na festa junina. Os pais sempre perceberam o dom do filho e ficavam admirados com o interesse dele. A gente achava que era uma brincadeira. E isso foi crescendo, ele usava camisetas, roupão para parecer uma batina, usava artefatos, objetos para fazer como se fosse sacro, né? E você escuta muitas perguntas, o que as pessoas falam quando você diz que o seu filho quer ser padre? Por eu, além de ser professor de música e tocar na noite, as pessoas geralmente, algumas até se assustam quando eu falo que meu filho vai ser padre. Eu não falo que ele quer ser, eu falo que ele vai ser. As pessoas falam mais padre, eu falo padre. E desde que eu conheço, assim, que ele introduziu na igreja, essa é a vontade dele. E isso não é algo que eu, a mãe dele, plantou nele. É algo que nasceu dentro dele. É algo que está no coração. Então, quando é dessa maneira, o meu jeito de entender é que sim, que vai realizar. Tanto que eu nunca pensei, assim, em ver ele um dia sendo outra, tendo uma outra formação, uma outra profissão. Isso já é algo que eu estou acostumado já. E nem adianta brincar com o assunto. Leandro leva tudo muito a sério. Ele leva muito a sério. Ele não gosta que dá risada, como se diz. Para ele é tudo muito santo. Ele não gosta que leva na brincadeira. Foi tornando uma coisa do cotidiano dele. Eu sempre falava para os meus colegas, né, que eu queria ser padre. E eles sempre conheceram essa minha vontade, sempre, uau, porque não é uma coisa que você espera muito hoje. É muito mais difícil hoje encontrar jovens que queiram se doar como padres. Mas eu sempre na escola inseri isso, sempre dizia para os meus colegas, professores, que era a minha vontade. Todos eles sempre me apoiaram e oram por mim para que eu possa seguir nessa caminhada. Enquanto muitas crianças sonham em ser jogadoras de futebol, médicas, dentistas e tantas outras profissões comuns, Leandro só pensava numa coisa, ser padre. E para os pais nem adiantam os olhares questionadores das pessoas. O que o filho quiser ser, ele será. Eu sempre falo para ele que sonho é que tudo que a gente tem vontade é porque Deus planta no coração. E Deus não planta nada no coração se você não é capaz de realizar. Eu falo para ele, você quer ser? Você vai ser. Estuda para ser o que você quer, para te fazer feliz. Não para agradar alguém. Igual muitos jovens hoje, vamos dizer assim, se formam ou estudam em algo que é o sonho dos pais e não um sonho pessoal. Eu falo para ele que não, que ele tem que fazer o que ele quer para ser feliz, para quando ele tiver um senhor de idade ele não ser frustrado de não ter feito o que ele realmente tinha vontade. Ele conversa com crianças, ele conversa com pessoas de idade e ele transmite uma palavra para todo mundo que ele fala. Então assim, eu encontro pessoas na rua que falam nossa, eu conversei com o Leandro, ou eu vi uma pregação do Leandro, aquilo me tocou. Então eu como mãe me sinto assim, lisonjeada e eu agradeço e oro pela vocação dele, para que ele permaneça firme que não é fácil, né? No mundo que a gente vive, falar que um adolescente hoje de 14 anos tem essa vocação desde pequena e quer prosseguir nisso. Então são muitos obstáculos, né? Mas eu rezo e oro e tudo que eu posso fazer para o sonho dele acontecer, eu como mãe, eu faço. Daqui a pouco vamos acompanhar uma missa do Leandro. Ele ainda não é padre, mas já ministra celebrações informais junto com a família. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. É, Leandro, tem algumas pessoas que são escolhidas por Deus para servirem ao próximo como sacerdotes, como pessoas que levam uma palavra de fé para o coração de muitas comunidades. E com certeza você é um desses escolhidos. E além de ser uma adolescente que acredita que recebeu esse chamado, o Leandro tem todo o apoio da família e também de outros religiosos. E todo esse incentivo tem sido muito importante para que o caminho para ser sacerdote seja um projeto de vida. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nas brincadeiras de criança ou nas encenações da escola, Leandro sempre representa o mesmo papel, o padre. É que esse é justamente o sonho dele. Isso é um chamado de Deus, um chamado que chama os seus para doar a vida para a igreja, para evangelizar. É um chamado diferente e eu vejo isso como uma vocação, um dom que Deus colocou em mim e eu preciso realizá-lo, preciso evangelizar. Como diz, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ou seja, o Senhor me chamou, me escolheu e aqui eu estou para servir nessa função, porque foi o que Ele planejou para mim. É muito mais além dos meus planos, dos meus sonhos, daquilo que eu poderia imaginar. Não fui eu que me auto-escolhi, mas foi Ele que me chamou. Para seguir o chamado, Leandro não para de estudar. O adolescente coleciona livros e objetos religiosos e se sente cada vez mais perto daquilo que acredita ser uma grande missão. Na casa dos avós, Leandro monta um espaço sagrado e faz uma verdadeira missa aos familiares. Um momento de fé que faz total diferença na vida de cada um que está presente. Todos escutam com atenção a celebração preparada com todo amor pelo Leandro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de Deus nosso Pai, de Jesus nosso irmão, e a força do Espírito Santo, estejam sempre convosco. E cada um tenta prestar apoio como pode. A avó paterna decora o espaço das celebrações. Eu vejo a alegria dele, eu fico feliz com ele, então eu procuro ajudar. Quanto mais ele vai lá em casa, ele é, eu procuro fazer tudo para ele. Já a avó materna é responsável por costurar as batinas e túnicas do neto. Uma tarefa que, segundo Dona Marisa, contribui para afastá-la de uma depressão. Isso me fortalece, me dá força. Ele já me deu muita força em épocas até que eu estive doente, com depressão, eu não queria nem ver máquina. Às vezes eu saí da cama para costurar para ele. Então, até nisso ele me ajudou, muito, sabe? Então eu tenho depressão e eu, às vezes, me inspiro nele e vejo que eu tenho que lutar. Às vezes eu brinco com ele, falo assim, ah, quando você for embora, a vovó vai chorar. Ele falou, não, vovó, eu arrumo um lugarzinho para você, lá onde eu for, para você fazer as batinas dos padres e você fica lá comigo. Então, assim, é uma coisa muito boa, muito bom. Um presente que Deus nos deu. A criatividade é toda do neto, que pesquisa os modelos e manda tudo para a avó. A cada dia que passa, ela tem a certeza de que o neto tem realmente uma missão a cumprir. Peço que Deus ilumine ele muito nessa trajetória dele, que ele quer ser padre. A gente fica muito feliz com isso. É uma coisa, a gente tem um amor muito grande neles, né? E admiro muito ele por esse desejo dele, né, que ele tem. E por ser assim, hoje, no mundo que nós vivemos, ter um pré-adolescente com essa cabeça, querendo seguir o caminho de Deus. Cada peça ali tem um significado importante para o adolescente. Mas a primeira batina, ele nunca esquece. Eu tinha quatro anos quando ela fez essa batina aqui, branca. Você que pediu ou foi iniciativa da avó? Eu que pedi para ela e ela não teve... Ela fez sem nenhuma como olhar, assim, não sei, sem nenhuma base. Ela mesma fez, menor, como eu fui crescendo. Chegou uma hora que não tinha mais onde pôr renda nela e ela teve que fazer outra túnica. Mas a minha primeira foi essa. Eu usei ela, acho que dos quatro até os dez anos. Eu gosto muito, guardo ela com carinho, porque é uma recordação boa, né, de quando a gente começou. Como bom estudioso na área religiosa, ele já sabe o significado de cada peça que o padre usa. Branco significa a pureza, a paz, a alegria. Quando o sacerdote usa branco, ele usa no tempo pascal, no tempo do Natal, nas festas dos santos não-mártires, da Virgem Maria, né, são as celebrações alegres da igreja, as solenidades, as festas. E, pulando do branco, vamos para a verde, que é a cor mais comum. A verde, que é a casula que se é usada no tempo comum. Mesmo ainda não sendo um padre, a fé de Leandro tem ajudado muito o avô Osmar, que enfrentou graves problemas de saúde e acredita que foi curado graças às orações do neto. Eu acredito e eu falo para ele que eu sou um fiel escudeiro dele, porque eu, todas as missas que ele celebra, que ele celebra, eu estou na missa. Geralmente é eu e ele. Minha mulher está trabalhando, ela trabalha lá na minha filha, ajuda lá, trabalha aqui, mas eu estou junto com ele e eu tenho muita fé na oração dele. Eu acho que a oração dele, da minha família toda, me ajudou demais. Eu não era para andar mais, era para ficar na cadeira de roda, o médico garantiu isso. Mas graças ao bom Deus, as orações, principalmente do meu neto, eu acho que fez com que eu recuperasse. Isso é uma graça. Eu fico até emocionado, me repito, a vontade de chorar, mas é... É um bom neto, né? Dá muito orgulho. É um bom neto. Só orgulho, né, vô? Só orgulho, só orgulho. Eu gosto demais. Isso, essa graça de ele poder estar hoje andando, né, praticando as suas atividades normalmente, é mais um sinal para nós vermos os projetos de Deus, como Deus age e que tudo é graça, tudo é providência de Deus e como poderoso é o Senhor e Ele ouve as nossas orações. Até lives, o menino tem celebrado na igreja por meio de um grupo de oração, como uma forma de levar a palavra de Deus a mais pessoas. É uma grande alegria estar novamente aqui no grupo de oração, juntos nesse momento de oração, nesse momento de fé. Vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos pedir o seu Santo Espírito. Os padres que servem de inspiração e que acompanham o crescimento do menino deixaram uma mensagem de incentivo a Leandro. Leandrinho, eu fico muito feliz de ter inspirado você na vocação de ser padre. Eu acredito que neste chamado que Deus fez a você, você ajudará na transformação de muitas pessoas e muitas vidas. Então nós estamos assim, rezando, pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora, a rainha das vocações, mãe de todas as vocações, que proteja o Leandro, nós conhecemos aqui, chamamos ele de Leandrinho, né? E dê força a ele para que ele continue nessa firmeza, nesse pensamento de futuramente ser um Santo Sacerdote. Nossa, demorou, que coisa linda, né? Emocionado aqui. Não, eu fiquei emocionado de ver o avô, né? Seu Osmar, é isso? O seu Osmar falando que ele se sente bem melhor hoje, né? Que está curado praticamente com as orações que vêm do Leandro. Que é um garoto ainda. Que é um garoto, orações sinceras. Ainda apenas um garoto, que coisa, gente. Olha, é emocionante assistir essa história e conhecer de perto o início da vocação de um sacerdote, não é? Você que está em casa acompanhando a matéria. Veja só, aos dois anos de idade, ele já brincava de celebrar missa. Só pode ser um chamado divino para uma criança que entendeu rapidamente que tem o dom de levar a palavra de Deus para as pessoas. E é uma história que tem tudo a ver com o dia de hoje, demorou. Com o dia de hoje. Tem tudo a ver. Fala de criança e fé, né? Dia das crianças e fé. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Parabéns ao Leandro, a família do Leandro e a todos os religiosos que estão orientando para que ele seja um verdadeiro homem de Deus.